É muito bonito É muito bonito Mas eu sou o clube que é para vocês É muito bonito Esse é muito bonito Eu não sei nada Não me diga que eu tenho um título de engenheiro E tem um número de estranho Não me pergunta nada Só tem o nome Eu não sei o nome Nada É sério, é sério, é muito bom.